Boa tarde, estamos aqui extraordinariamente no canal Paródia da Semana, transmitindo uma live com o Demétrio Xavier. Tudo bom, Demétrio? Tudo ótimo, muito bom, bom te rever assim, meio virtualmente, meio à distância, mas como a gente tem sempre dito nesses últimos tempos, quem é jupanqueano não pode largar de mão essa frase, esse conceito, quando vem a pergunta a que lhe chamam distância? Isso me abranda explicava. Afinal de contas, o que é distância? Estamos juntos, vamos lá, obrigado pela lembrança e pelo convite. Então, aqui eu confesso que no meu canal essa não é a primeira live, essa é, na verdade, a segunda live, né? A primeira live que a gente fez foi uma live de cerca de três minutos, apenas, que era uma live em homenagem à live do Facebook, que era em cima da música do Noel Rosa, que era uma, vou te contar, que era a música favorita do meu avô, né? Aquela, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela, e aí eu fiz, quando eu morrer, não quero que eu me machuque, caindo em meu notebook, na live do Facebook. Então, estamos aqui, né? Na, como eu chamo, a Feira do Seu Zuckerberg, aonde há esse espaço, esse estande para a gente trocar umas ideias. E a ideia dessa live, o poder da canção, possivelmente não seja a única, vamos ver, de acordo com outros convidados que possam fazer esse bate-papo, a gente poder discutir essa experiência da canção, do protesto, da luta, da resistência, em que medida a música afeta a consciência social, política das pessoas, tem esse poder de convencimento, esse poder de propagação, e, sobretudo, né? Um poder de propaganda, de conversão das pessoas a adotarem determinadas causas, que é a razão pela qual eu acabei te conhecendo, né? Eu fiz o meu doutorado lá em Porto Alegre, na URCS, estudei com o professor César Guazelli, que é, como eu digo, o meu gauchólogo de referência sobre a cultura gaúcha, e aí ele me passou o teu contato, né? Quando você estava começando o projeto do Cantos do Sul da Terra, porque eu tinha feito um trabalho para ele, numa disciplina sobre a tal da pajada anarquista, né? A música canteira usada com fins de proselitismo político e organização de uma resistência às desigualdades no âmbito dessa região platina. Então, é um prazer estar aqui te recebendo, Demetrio. E, para quem não conhece o teu trabalho, né? O Demetrio, ele é considerado um dos principais intérpretes do Atalalpa Jupanque, não apenas no Brasil, mas também na Argentina. Eu estou tentando colocar aqui na tela para vocês, eu não sei se vocês estão visualizando, a capa do disco, né? Você está visualizando alguma coisa, Demetrio? Ainda não, ainda não. Nossa, ficou tudo travado aqui, pelo jeito, né? Mas é interessante, Rafael, porque... Tu puxares... Claro que, de qualquer maneira, a minha trajetória um pouco sugere isso para todo mundo, e é justo que seja assim. Há muitos anos é a minha principal dedicação. Mas é tu puxares o nome do velho Jupanque numa conversa sobre o que nós estamos conversando, né? Caímos? Estamos fora ou não? Estamos dentro? Voltei, voltamos. Voltamos, estão me ouvindo? Eu estou bem. Desestrancou aqui. Então, é... Eu estava me escutando aqui, eu estava comentando o seguinte, que é muito interessante, e talvez até um pouco um saudável, complicador, né? Tu puxares numa conversa com esse nosso assunto, com essa nossa intenção de hoje, o nome do Jupanque, porque o Jupanque é alguém que propõe coisas muito interessantes sobre esse aspecto do poder da canção para a luta e para a resistência. Propõe com a sua vida, propõe com o seu exemplo, propõe com a sua obra, propõe com os conceitos que, em alguma ocasião, ele externou em entrevistas, enfim, numa obra autobiográfica como é o Apajador Perseguido. Então, é muito interessante a gente tocar no nome dele aqui nessa chegada. Não só porque eu tenho esse vínculo com Jupanque que todo mundo sabe. É, eu postei aqui na tela o teu disco, né? Tá se escutando legal? É um dos discos. Oi? Estão escutando bem? Tranquilo? Sim, tranquilo, tranquilo. Pode seguir. Eu acredito que esteja escutando, todo mundo esteja escutando, mas vocês podem colocar aqui nos comentários, tá, pessoal? É, o som online está tranquilo aqui, o Marcos Vitorino, ele acabou de... Aliás, um dos teus fãs aqui disse 17 horas com o mate e a cuia. Grande compa, grande compa. Valeu, o mate. De cuia nova ainda. Isso. A questão é a seguinte, é que talvez a gente esteja subvertendo qualquer ideia de segmento, de ordem e tal, mas é que isso aqui não poderia faltar agora. Eu sou um dedicado, digamos assim, não sou um cara muito afeito a essas idolatrias, a ser fã, não é bem essa a minha viagem, mas não estou a vida inteira lidando com a obra de Jupan. E acho que a conheço bem, fiz um esforço enorme para conhecê-lo pessoalmente, tudo isso. Se eu fosse fazer um comentário de espectro político, assim, a traços grossos, eu considero o Jupan que um cara bastante conservador. É preciso estar próximo da obra dele, até da própria vida dele, o que já se torna uma coisa um pouco indiscreta, para afirmar isso. Mas tem uma série de indicadores interessantes que ele dá na sua obra, que, como sempre, nos colocam uma questão muito importante, que a obra de um cara grande é assim, ela sempre abre um negócio que não é de comprar na farmácia da esquina. É coisa para se mastigar, como ele próprio dizia. para formar a minha experiência, eu mastigo antes de engolir, foi longo o rodar de onde eu tirei a minha advertência, o meu cuidado, a minha prevenção, digamos assim, intelectual, moral. E a questão é a seguinte, é se a gente toma essa canção, essa poesia popular como algo que fomenta ao longo do tempo, ao longo da história, que ajuda a criar uma consciência popular, uma consciência de classe, aí a gente chama como bem entender, ou se a gente está falando em algo mais instrumental, né? Esta canção para chamar para aquela luta específica naquele específico momento histórico. E Jupan, que sem dúvida é um grande, olha que palavra horrível, palavra mercadológica deslocada, é um grande fornecedor dessa primeira vertente. Certamente não o é da segunda, e nem queria ser. Era um cara que dizia assim, tenho pavor do papo da canção de protesto, profissionais do protesto longe de mim, não tomem minha música como isso, e daqui a pouco ele solta assim, o que o cantor deve fazer é fixar a sua época. Puxa, isso dá uma ideia de compromisso histórico, mas também de historicidade, não só compromisso assumido propositalmente, mas historicidade da música popular, da canção, da poesia, e é belíssima. Então, se você tomar tudo o que esse cara escreveu dos 17 anos até os 84, e é esse o espectro mesmo, ele começou com 17, um caminho alelíndio e morreu trabalhando, certamente ele produziu muitíssimo para a consciência popular americana, trabalhadora, indígena, enfim, mestiça, crioula, para as questões relacionadas ao meio ambiente, para as questões relacionadas a todas as grandes injustiças distributivas da nossa história, do nosso continente, sem dúvida. Agora, muito dificilmente você vai encontrar um tema dele que tenha sido feito instrumentalmente para lutas específicas, como a gente vai encontrar dezenas maravilhosas do Viglietti, do Victor... Cita Roça também. Cita Roça, Cita Roça, Cita Roça, dessa moçada aí, que estava nessa outra, nos Duoliva de São Pagio, que estava nessa outra dimensão de uso, digamos assim, de manejo da música popular. Então, é interessante ver essas duas coisas. Quando você fala no anarquista, eu penso no cara lá em 1902 fazendo pajadas de cartilha anarquista, sensacional, sensacional, coisa linda, mas, ao mesmo tempo, aquilo é instrumental, tem esse lado meio de cartilha e de usar um formato popular. Mas, desde o século XVIII, pajadores, desde o tempo da cifra rasgueada, quando a milonga nem engatinhava ainda, já certamente produziam poderosas armas da resistência popular. Então, vamos começar. aprofundando essa primeira questão, que é justamente a consciência popular, a relação do folclore, a compreensão de mundo e a transformação social. Tu estudaste ciências sociais e, nas ciências sociais, a preocupação com o folclore, Florestan Fernandes escreveu sobre o folclore paulista e é justamente a tentativa de dar um caráter de um estudo científico sobre formulações que, a princípio, são cortadas por compreensões relacionadas a uma perspectiva religiosa, que a religião faz parte dessa organização. normalmente o folclore está associado com o mundo rural e aí perguntar esse platino que o rural é esse que atravessa diferentes países, diferentes territórios, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, formando essa grande unidade, digamos assim, sociocultural que, para além das diferenças linguísticas, apresenta semelhanças tanto no instrumental, no modo de vida, quanto também no vocabulário e vários aspectos das próprias populações originárias, como são chamadas na Argentina, os povos indígenas, a tradição guarani, e também, é claro, a importância da cultura africana transplantada para esse território e muitas vezes negada no âmbito, sobretudo, da Argentina, onde houve um processo de branqueamento ideológico bastante agudo, com aquela falanche migratória europeia na virada do século XIX e início do século XX. Então, aí entra essa questão do pajador anarquista, uma pergunta que o Guazelli me fazia, mas esse pajador anarquista era um pajador crioulo que se converteu ao anarquismo e passou a pregar as ideias libertárias contra a igreja e contra os caudilhos e contra a estrutura agrária injusta, ou ele era um italiano que, enfim, se agauchou e que passou a usar uma música de caráter folclórico colocando uma letra revolucionária para se comunicar mais facilmente com a peonada. E essa é uma experiência que tem em vários lugares do mundo. Alan Lomax, John Lomax, nos Estados Unidos, começaram a fazer pesquisa folclórica e junto com comunistas como Woody Guthrie e Pat Seeger que passaram a usar aquelas canções, aquelas melodias do universo folk para fazer proselitismo ideológico. Então, aonde exatamente que o Atahualpa e o punk se inserem? Como é que se deu esse processo de tomada de consciência política dele dentro da extração social na qual ele nasceu e o modo como ele passou a ser reconhecido por um determinado público no âmbito da Argentina? Olha, eu não sei se o Caco Guazelli, eu chamo ele de Caco Guazelli, não sei nem se ele gosta que eu faça isso publicamente, mas assim é um carteiraço que eu dou de ter intimidade com o professor importante, bacana, mas eu, a gente de fato é amigo e quando o Guazelli fala sobre esse anarquista italiano da virada do século que pudesse eventualmente ter se apropriado do formato da pajada, a primeira coisa que eu me lembro é que se couber, se as pessoas quiserem, se tu que está comandando a festa deixares, eu pensei em cantar algumas coisas e uma das que eu trouxe é de um italiano, é uma das músicas mais emblemáticas do universo crioulo, argentino e é de um italiano que achou por bem trocar o pseudônimo, trocar o sobrenome, usar um pseudônimo bem hispano-criolo, Morales, quando ele se chamava Propili, como sei lá quantos criadores do chamado folclore e na Argentina e no Uruguai o pessoal não vai num conceito muito castiço e usa essa ideia mais elástica de que música popular tradicional de raiz rural eles chamam de folclore, que é o músico que eu faço de folclorista e milhares de folcloristas gringos até a raiz dos cabelos e que se acriolam para poder conduzir essa história. tu sabes que foi uma coisa que me chamou muito a atenção lá em Santiago do Chile quando eu estive lá queria almoçar daí indicaram tem um restaurante ali no primeiro andar na Praça de Armas do Chile bem no centro e eu cheguei lá era um bufezinho e tal e coincidiu de ser na sociedade dos folcloristas chilenos tinha lá retratos do Victor Rara Violeta Parra pessoal vendendo cds tinha uma tuna universitária também uma tradição das universidades de Salamanca onde eu estudei onde eu fiz a minha pesquisa de base para desenvolver o projeto de doutorado depois lá no arquivo da Guerra Civil de Salamanca com aqueles cancioneiros da guerra e tal e aí quando eu estava lá no Chile nessa sociedade para mim me chamou muito a atenção porque eles são folcloristas que pesquisam folclore e que tocam não tem uma separação entre o pesquisador acadêmico e o sujeito que toca que interpreta não é a mesma a mesma função eles gostam mais de utilizar o termo folclorólogo para o que nós chamamos de folclorista e muitos são ambas coisas são folclorólogos e folcloristas na acepção deles e certamente o Victor Rara e a Violeta Parra o foram foram buscar muita coisa foram recompilar muita coisa lembra aquela coisa aquela parte bonita do filme da Violeta ela caminhando e o Ange carregando aquele imenso gravador de rolo mas eu não queria deixar passar aquilo que tu tinhas me proposto antes ali onde é que se inseriria o Jupan que nessa questão de pegar não vou chamar fica pegar uma carona mas enfim tomar um formato pré-existente para dizer algo que ele quer dizer ou ser organicamente empajador certamente ele não é organicamente empajador tem uma confusão que a gente faz muito aqui no Brasil o pajador é um improvisador é um repentista e ele não era um pajador ele toma o formato da pajada e se coloca na pele de um pajador naquela obra claro ele tem uma obra enorme mas vamos falar especificamente do pajador perseguido que é onde ele se coloca mais politicamente e fazendo isso faz o mesmo que fez José Hernández lá em 1872 em 1879 com o legal tio Martin Vierro e lavou ele também Martin Vierro que hoje a gente conhece como sendo um livro só mas que foram lançados para esse ato de sete anos José Hernández era um cara que tinha feito todos os ofícios inclusive os mais urbanos disponíveis na época né jornalista enfim e que toma esse papel do pajador para dizer coisas então a primeira coisa que nos chama atenção é que pelo jeito esse rapuzodo campeano tinha mesmo essa função tinha um discurso bastante afiado bastante comprometido bastante capaz de fixar a sua época e de gerar consciência porque senão os caras não tomariam esse exemplo né como como uma forma de fazer um discurso de luta isso nós não podemos escapar dessa observação né e é onde caras como como um de punk num formato nessa 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 estratégia artística que ele tomou é onde ele é mais ferido ele é mais porrada né embora tenha uma coisa muito interessante que as estrofes mais porrada ele tirou quem conhece a versão que não foi gravada e publicada sabe que tem algumas estrofes um pouco mais salgadas mas ele está falando de coisas muito específicas dele de épocas muito específicas sobretudo do seu conflito com o peron e o peronismo a a ditadura de 76 já encontra Jupanque vivendo praticamente fora do país todo o tempo e ele diz eu não sou um exilado assim como ele é um cantor de protesto eu não sou um exilado eu sou como as andorinhas sem passaporte eu vou e venho o mundo etc né tem belas frases a respeito mas o bicho pegou pro lado dele no final dos anos 40 por causa de uma defesa veemente que ele faz dos povos originais olha que interessante exatamente o que eu falava de uma marcha coja que é feita para Buenos Aires e que contraria profundamente o nosso querido do general Perón então ali ele compra uma briga muito feia e ali meio que se decide essa história dele de fazer sua carreira fora do país quase integralmente a partir dali acabar morrendo na França como morreu lá em Nimes em 1992 mas é interessante tudo isso se eu estou sendo um pouco desconexo um pouco doido estou tentando aproveitar algumas coisas que tu disseste que me parecem muito legais o que para mim sobra de muito visível muito perceptível é que afirmar o seu de uma maneira orgulhosa reivindicativa a sua identidade o seu hábito a sua ancestralidade a sua crença a sua descrença a sua desconfiança afirmar isso num código artístico é de um vigor político enorme e aí já se perde a questão se perde não mas não necessariamente ponteia aí a questão de se é isso que o cara está querendo ou não ao longo da construção do discurso pajadoril como eles dizem na Argentina existe muita arrogância muita afirmação muito muito elogio do seu do seu universo a medida dos alcances daqueles cantores populares depois quem tomou esse formato e percebeu nele uma arma que poderia ser muito bem usada para lutas pontuais já é uma segunda etapa uma figura que é um híbrido maravilhoso disso não é o único certamente mas é o que está me vindo à memória agora na verdade dois o uruguaio Carlos Molina que é um anarquista e um pajador não pula de um cercado para o outro por razões instrumentais é um pajador anarquista Carlos Molina eu não o conheci ele morreu já há bastante tempo mas eu conheci com 92 anos o Héctor Umpierres que teve um duelo acutígio com ele que é uma história muito mal contada que cada um falava mal do outro mas quem quase morreu foi o Héctor Umpierres nossa essa o Héctor Umpierres conservador partido colorado sempre lencinho vermelho no pescoço se juraram se juraram se juraram até que é hoje né puxaram os talher e segundo o o Héctor Umpierres que ficou um tempão no hospital apareceram uns caras que não tinham nada que ver e ele foi emboscado e o Molina foi desleal não se sabe o fato é que para o folclore da honra né que é tão importante para esse mundo aí a honra meio mediterrânea aquela que os antropólogos gostam de falar o no enterro do Carlos Molina aparece o Victor Umpierres e Paja e Paja em homenagem a Carlos Molina sem nenhuma espécie de reserva de temor e fica todo mundo apavorado achando que o pau vai pegar de novo né mas o Carlos Molina sim Carlos Molina é um pajador libertário e anarquista né talvez assim Dom Luiz Acosta Garcia do início do século XX e também tinha o Gavino Pérez né que canta a milonga que narra a tragédia da Patagônia rebelde aquela greve né que foi realizada lá e tal eu até não sei exatamente aqui qual que é o endereço vou tentar colocar na tela porque essa é uma questão que já aparece né você situa aí a obra maior da literatura argentina do século XIX o El Gaucho Martín Fierro onde também nessa obra é um gaucho pobre e aí a questão do gaúcho argentino afirmar o seu caráter mestiço basicamente né e ele é enviado para a guerra de fronteira com os indígenas e ele faz toda uma reflexão a respeito da igualdade né da fraternidade com os indígenas não vendo sentido nenhum naquela guerra na qual ele vai obrigado né e aí tem toda uma épica da poesia gauchesca argentina que vai inspirar o Jorge Luiz Borges inclusive naquela clássica milonga para racinto chiclana que foi musicada pelo Piazola não sei se tu tocas um pedacinho aí mas é é um é um clássico né creio pessoal em casa que tu não foi ensaiado nem combinado né não não era das músicas que eu tinha pensado nem o Rafael sabia que eu toco ela que ficou com a cara daquela jogada ensaiado não é 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 me foi em Valvalera em uma noite lejana que alguém deixou caer o nome de um tal casista algo se dijo também de uma esquina e um cuchillo os anos não deixam ver quem sabe por que me andam buscando o nome me gostaria saber como habrá sido aquel homem alto o ve-o e cabal com o alma com medida capaz de não alzar a voz e de jugarse a vida nadie com passo mais firme habrá pisado na tierra nadie habrá vido como ele en el amor o el aquello sobre la huerta e los patios las torres de balvanera e segue segue embora muito obrigado não é acho que deu um probleminha no áudio aí no final mas foi bonito assim deu pra ouvir claramente aqui vários vários elogios aqui guitarra canta Demetrio modesto toca tudo esse homem enfim aí entra um segundo ponto que é justamente a indústria do espetáculo a gravação e a transmissão que é o que nós estamos em certo sentido fazendo aqui porque essa épica gauchesca e aí o Guazelli ele me contava que o Jorge Luiz Borges ele teve esse insight de ir procurar na trova gauchesca inspiração pra sua poesia quando ele estava em Santana do Livramento que ele viu um sujeito matar o outro a facão num no no bolicho da fronteira e ele imaginou nossa mas deveria ser assim antigamente lá em Buenos Aires enfim a indústria do espetáculo qual é o lugar desse tipo de épica na indústria do disco do rádio do cinema da televisão que é uma coisa que meio que canaliza pra um determinado tipo de sentimentalismo me recordo na minha pesquisa de mestrado quando estudei sobre o movimento estudantil vi uma entrevista do Geraldo Vandré na revista Visão que perguntava pra ele da música caminhando tava estourando o negócio né logo depois do festival e ele disse olha esse negócio de canção de protesto toda canção é uma canção de protesto porque a canção de amor a pessoa protesta por mais amor protesta porque o seu amor não é correspondido protesta porque os pais não compreendem e não aceitam o seu amor então toda canção deveria ser uma canção assim de protesto mas retomando lá o Anatol Rosenfeld naquele livro sobre o teatro épico ele caracteriza três tipos de música basicamente acho que isso ajuda a gente a entender como que esse folclore ele é incorporado na na indústria cultural chamada indústria cultural ele coloca a canção épica lá do Romero cantando a guerra e isso também faz parte da época gauchesca né cantar as guerras os caudilhos e todas as façanhas que foram realizadas às vezes sem muita intenção disso né de construir a pátria construiu a despeito né disso a canção lírica que é aquela onde o poeta fala do seu sentimento né diante do mundo de uma flor ou enfim suas paixões né mas marcada por essa subjetividade e o canto dramático que envolveria esse desafio né de pajador pra pajador né eu canto para ti para que tu me respondas né e que seria a base inclusive do surgimento do teatro grego e tudo mais e parece que a canção romântica a lírica ela acaba se impondo no âmbito da indústria cultural né você cria determinados sex symbol digamos assim que capitalizam o sentimentalismo alheio e aí de que maneira esses pajadores como a tal atalapa de um punk e aí a gente pode pensar também violeta parra que teve um papel importante nisso eu citei o Woody Guthrie lá nos Estados Unidos também nos anos 30 né cantando coisas experiências do povo cantando coisas que ele viu e que ele se indignou o tal do protesto social digamos assim né que seria uma forma embrionária e o modo como isso acaba entrando na indústria cultural nos discos a atividade de rádio do Atalapa e o punk ele inclusive participou de filmes né na argentina no Atalapa então o cara não até a janinha de cabelo divertidíssimo ver ele transformado em atalapa eu tenho esses filmes no horizonte de piedra tem uma fala sensacional com aquela voz miudinha com excesso de peso evidente só pode aparecer bem num cavalo tordilho porque era um enorme de um tordilho que suportava o marchador assim um burro de um tordilho que suportava o tamanho do desafio e o vilão diz assim se assustou o seu cavalo e ele apeia já com o rebem com a faca na mão e diz mi cavalo nunca se assusta e yo tampoco que é uma coisa horrível dos piores momentos do cinema mas é um belo filme uma adaptação de uma obra dele e que mostra com uma clareza incrível o que tu acabaste de dizer sobre a maneira como essa lírica vai ser mais facilmente palatável por alguma razão de processos psicológicos culturais por um lado por outro lado por processos de mercado e de indústria porque Serro Baio a novelinha magnífica e eu sempre faço essa ressalva as pessoas não conhecem esse jupan que escritor conhecem o letrista de canções o autor de canções essa novelinha Serro Baio existe muita reivindicação social reivindicação de povos originários e daquele tipo de crioulo do noroeste argentino que é muito mais indígena culturalmente que está já no ambiente andino e o filme acaba tendo como eixo uma situação de amor uma situação romântica sem deixar de lado sem abandonar totalmente o reivindicatório eu estava aqui procurando uma coisa para mostrar para vocês porque eu conheço o pajador de memória no original e a minha tradução é muito então talvez ilustre o que tu disseste nesse assunto de cantar a vida vai ensinando que só se escapa voando a trova que é levianinha sempre há de caçar rolinhas qualquer um que anda caçando do que ele está falando de canto popular que a indústria que o intermediário da indústria cultural seja no nível que for vai lá recolher e diz isso aqui é bom isso aqui vende isso aqui eu vou botar minha assinatura embaixo isso aqui eu vou botar uma musiquinha fácil e vou gravar e ele diz puxa o cara chega lá no meio da roda tomando mate comendo carne com a gente e rouba o nosso canto uma coisa muito interessante que é uma coisa da qual o próprio Jupan que foi muito acusado e ele diz pois é mas sempre há de caçar rolinhas qualquer um que anda caçando porém se o canto é protesto contra a força do senhor profundo e conspirador se arrasta de peão a peão sem ruído junto ao chão feito índio bombeador podem perder-se mil versos onde se cantem quereres coisas de amores prazeres carreiras e diversões suspiros de corações e líricos padeceres agora se o verso conta da peonada história desvendando a trajetória das tristezas suportadas a trova fica agarrada que é um carrapato à memória então ele está falando de material diferente resta a gente tentar se a gente concorda se é assim mas pela sua tremenda experiência ele diz não é a mesma coisa o que se produz e o ato de produzir e o processo de produção do canto pode se tornar esta arma esse instrumento de consciência social e do canto que facilmente se vende como facilmente se caça um pombas rola e aí belíssimo aliás o teu trabalho de tradução do Pajador Perseguido é incrível eu até tentei botar na tela mas a minha internet aqui está meio instável e eu te deixei aqui num voo solo porque tinha caído tudo mas o estúdio continuou e o pessoal está ouvindo bem mas justamente esse foi o eixo do rumo da nossa charla ali na minha postagem que é bom o disco está gravado já faz aí uns 50 anos eu imagino mais ou menos o Pajador Perseguido seria mais ou menos isso ele acaba aparecendo em 72 eu acho mas ele já é dos anos 60 e aí com o passar do tempo quantas apropriações esse disco ele pode ter quantos sentidos diferentes ele pode passar a representar dentro dessa dessa lógica quer dizer além de você Demetrio alguém mais já regravou essa obra do Chupan que o Pajador Perseguido integralmente não integralmente não a pedaços a sobretudo uma parte muito conhecida parte não porque são partes distintas algumas estrofes espartas gravadas pelo Jorge Cafrune eu acho que isso acaba me dando uma chance muito legal de falar no Cafrune por causa de algo que eu gostaria de mostrar mas o Cafrune grava algumas estrofes outras pessoas fazem isso assim como há traduções parciais para o francês para o japonês onde o Jupan que tinha um tremendo público e para o Kichwa para o Kichwa argentino Kichwa santiaguinho vamos dizer assim mas não há outra tradução integral como a minha e não há uma interpretação integral como a minha além claro das duas interpretações gravadas pelo próprio Jupan se tu me der licença tu falasse sobre o que a gente conversou a partir da tua postagem e importa muito falar sobre isso porque eu acho que é uma angústia bem deste momento sobretudo para quem faz o que a gente faz para quem lida com música popular enfim que é o risco e a gente ter que enxergar o risco evitá-lo conviver com ele enfim e que o nosso o nosso campo na luta coloque em nosso entre aspas campo entre aspas é claro que sim não vamos tentar pormenorizar tudo que a gente não vai chegar antes do amanhecer no laço de chegar mas o nosso campo numa briga feia política como a gente está vivendo atualmente e viveu em outros momentos tem que ter muito cuidado para não se satisfazer narcisisticamente narcisicamente com o seu próprio discurso então nós chegamos a uma expressão conversando já não sei quem de nós disse Rafael eu e tu que é aquela história de perde-se a guerra mas ganha-se a guerra cultural nós perdemos mas a nossa música é linda nossos poetas são melhores que né parece uma ironia sarcástica ironia até cruel mas é porque a angústia se identifica e porque esse risco esse risco existe quando a gente pensa num cara como o Victor Cara trucidado simbólica e realmente nos primeiros dias nos três primeiros dias nos cinco primeiros dias do golpe chileno de 1973 e hoje a gente fica afirmando se emocionando ouvindo de pessoas dizerem que ele está mais vivo do que nunca que a sua canção está mais viva do que nunca pois é mas toda aquela longa ditadura com todos aqueles mortos a própria perda dele próprio sobre terrível sofrimento terrível violência imaginem que eu imaginem que eu vocês sabem o que eu faço as pessoas que me conhecem tivessem agora que renego da música como instrumento de luta claro que não em grande parte não é a única coisa que eu faço na vida mas certamente é uma das coisas mais importantes da minha condição de artista agora é preciso prestar atenção nisso é preciso prestar atenção nesse risco que a gente corre de ver uma passeata multitudinária cantando derecho de vivir en paz e dizer aí está o Victor aí estamos todos nós aí estão as grandes bandeiras sim mas temos perdido muito temos apanhado muito temos tido muita dificuldade em converter esse belo patrimônio talvez em arma mais eficiente não sei não é possível se contentar com essa coisa edulcorada da beleza do que nós produzimos inclusive e talvez principalmente que aí temos que falar que nós é este que nós somos esse será que as populações cajampas cantam direitinho todo o repertório de Victor Cara de combate de luta como os estudantes universitários cantam como a classe média já madura de final de contas sobreviveu a todas essas guerras até por ter condição privilegiada para isso será que quem será que tem como seu tesouro seu patrimônio um Victor Cara está aí na tela né botei aí na tela o Victor Cara e aí já passando imediatamente para para esse tópico né da repressão e perseguição porque em que medida o inimigo acredita que a sua canção é uma arma de luta realmente ameaçadora para a manutenção do seu poder né ou em que medida enfim se dá apenas pelo pela vontade de exercer algum prazer sádico como foi o caso da morte do Victor Cara né inclusive a gente vinha dando outros exemplos eu falei para você no caso do Geraldo Vandré né que quando teve internado no hospital militar o pessoal pedia para ele cantar caminhando e cantando né e disse que gostava de ouvi-lo cantar né na minha página paródia da semana por exemplo eu já recebi ataques e ameaças e e outras coisas assim do tipo não o choro é livre tipo até me dá prazer ver um esquerdinha que nem você chorando entende e você deu outros exemplos aí do Jorge Cafrum e tal né quer dizer é vamos combinar né mas o o Aníbal Sampajo né o Aníbal Sampajo me disse pessoalmente que ele contava como uma das muitas piadas dele que eu acredito que foi exatamente como ele contou mas que tem esse lado divertido e resistente corajoso que ele tinha mas tem um lado extremamente melancólico claro né que ele estava preso ele teve nove anos preso ele sofreu todas as torturas o repertório de torturas que os caras tinham depois ele foi direto para o exílio na Suécia né até ele retornar acho que em 84 não tenho certeza foi uma coisa muito longa mas ele estando preso num intervalo desses de suplício né nem é bom pensar nisso ele tem na sua cela permite-se por ele ser uma pessoa conhecida mundialmente permite-se que ele fique com a sua harpa na cela né naquele momento de um certo afrouxamento de prisão ao contrário daquele cara me desculpem porque não me vem o nome agora eu tenho a impressão que é o Miguel Anca Lestreja mas tenho medo de estar contando errado a história mas enfim um pianista argentino que está preso e uma uma diplomata nórdica manda um piano magnífico de presente para ele e os algozes destroem o piano e entregam as teclas assim os pedaços do piano nem venderam o piano mas ao contrário disso o Aníbal tinha a sua harpa na cela e aparece um sargento digamos e diz assim os oficiais o convidam para o senhor fazer um recital para nós agora à noite no cassino dos oficiais e ele diz veja sargento não posso não pode não posso porque é uma questão de hierarquia o capitão eles usam a expressão sancionar no sentido de repreender de alguma maneira administrativa de punir o capitão sanciona o tenente o tenente sanciona o sargento o sargento sanciona o cabo o cabo ao soldado o soldado sanciona a mim eu não tenho a quem sancionar sancionei a harpa ela está proibida de tocar onde iria parar isso se não numa nova sessão de violência né o cara sorriu e disse o senhor poderia levantar a sancion só por essa noite e ele tocou ou seja ele marcou esse seu lugar de resistência de sempre mas ele ele tocou para os caras e os caras estavam adorando aqueles temas que em princípio eram os temas que o levaram para a cadeia né patrão essa sombra que te irrita tras sus reces ueja e harapos comiendo a veces por sus intereses etc até que no final uma adaga no pescoço desse patrão se chama patrão essa milonga entre muitos outros temas com essa virulência do Aníbal e era isso que o pessoal queria ouvir adorava adorava coisas de campo ai que bonito assim como a gente vê eu espero que não comecem a me puxar as orelhas mais do que já me puxam publicamente como contava que faziam contigo mas como a gente vê no mundo tradicionalista pessoas emocionadíssimas com temas que são absolutamente sobre a luta popular o alijamento das riquezas e dos direitos de tanta gente na campanha gaúcha e pessoas que tem uma posição política totalmente oposta e se emocionam e adoram essas músicas e querem ouvi-las e dizem que isso é verdadeiro universo como se houvesse duas caixinhas bem separadas entre essas duas guerras entre essas duas lutas entre essas duas batalhas não a cultural essa é outro papo né então isso é extremamente assustador inclusive quando a gente pensa que quando está conseguindo colocar essa música em determinados meios isso está sendo em alguma medida concedido ou pode estar sendo concedido por quem acredita que ela não tem essa potência por quem acredita que ela é bem mais inócua do que nós pensamos aqui meu amigo Rafael se tu me der licença eu quero cantar uma samba para o pessoal porque a gente falou umas coisas que me fizeram pensar nela que é a samba de minha esperança a samba de minha esperança eu sou eu não sou pajador mas eu sou musicalmente eu sou meio anarquista aqui estou completamente fora dos nossos possíveis roteiros a samba de minha esperança vai lá vai lá desse aspecto ela mãos à obra ela é o amor cortês ela é um cara apaixonado descornado afim da da moça beleza foi proibida no auge da ditadura porque foi proibida samba de minha esperança porque não tem essa de esperança não vem com papo de esperança uma música todo mundo cantando numa multidão num estádio uma música sobre esperança sai para lá então imagina existe uma anedota no sentido castelhano um caos aqui do Rio Grande do Sul que é sensacional que é quando o MDB lança o slogan MDB você sabe por quê e é censurado poxa se é censurado você sabe por quê então todo mundo sabe por quê é a maior a maior assunção de culpa olha lembra daquilo não não aquilo não pode então MDB você sabe por quê samba de minha esperança censurado em 1978 era uma música amada como é até hoje sobe Jorge Cafrune no palco do festival de Cosquim janeiro de 78 e os caras toda a multidão sabe a minha esperança sabe a minha esperança sabe a minha esperança vem uma pessoa dos bastidores e diz está proibido Cafrune não cante e o Cafrune disse canto sim povão está pedindo e vou cantar dias depois ele a cavalo tentando fazer o caminho de San Martín uma das rotas de San Martín a cavalo montado um tubiano tudo mais lindo nunca gostei de tubiano mas aquele tubiano forte bem crioulo dele era bonito ele era um burro de um homem um homem enorme um reino um gaúcho grandalhão e precisava de cavalo forte levando um outro animal de tiro pra mudar cavalo porque só em filme de cowboy o cara atravessa de costa a costa com um matungo só e vem um débil mental qualquer com uma uma chata como dizem no Uruguai uma 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 grandalhona e atropela tubiano e Cafrune morrem os dois dias depois dele dele afrontar aquela proibição e que proibição é a proibição de cantar uma música de amor que tinha no título esperança talvez mais aguda e mais talvez a repressão tenha feito mais questão sobre esse tema do que sobre muitos temas que o campo oposto considerava bons temas de luta e isso é uma lição muito interessante é uma lição muito interessante porque acaba apontando pra algo já que eu tô falando de uma forma um pouco pessimista pra algo que parece muito bonito que o que for mais amorosa genuína e legitimamente popular é poderoso e é potente politicamente tanto é que assusta quem tá do outro lado na outra trincheira é da minha esperança da minha experiência é a censura é meio inútil você tentar antecipá-la você nunca sabe qual vai ser a interpretação o Chico Buarque conta histórias ligar pra censura escuta é aquela parte lá me proibiram de cantar que eu nasci na barriga da miséria nasci brasileiro pode trocar por batuqueiro? pode ah, então tá legal desligar o telefone brasileiro e resolver mas vamos vamos ouvir a samba de minha esperança que é é quase que o segundo ou o terceiro hino nacional da Argentina né? certamente havia uma tremenda uma coisa de idiosincrasia uma coisa completamente pessoal de critério pessoal nesse mundo da censura não era possível os caras justamente como tu dizes preverem tudo que ia rolar então vai do cara vai do dia né? eu gostava muito de um personagem do Luiz Fernando Veríssimo que era um censor nos quadrinhos dele e aí tu censura as obras de arte com que critério afinal de contas? tu não é músico não é pintor não é artista plástico como é que? ele disse olha eu uso o critério da mater pudenda então mas como é que é isso? ah, e quando eu tô diante da obra eu penso primeiro antes de qualquer coisa o que a minha santa mãe pensaria dessa imundice? é o mais que eu tô entendendo é o mais que eu tô aprendendo Amanecerá como um querer Sueño, sueño do alma Que às vezes mora sem florecer Sueño, sueño do alma Que às vezes mora sem florecer Zamba, aqui te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que vai envolvendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que vai envolvendo mi corazón Estrella tu que miraste Tu que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como eu sei Estrella, deja que cante Deja que quiera como eu sei Que vai envolvendo mi corazón Que vai envolvendo mi corazón El tiempo me va matando Y tu cariño será, será Un día en horizonte Soy polvo arena que al viento va Samba, 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 ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Estrella tu que miraste Estrella tu que miraste Tu que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como eu sei Estrella, deja que cante Deja que quiera como eu sei Aí vai Acharam onde é que estava a ameaça Ao sistema Cortou teu áudio Não te escuto Não te escuto, Rafael O problema é esse Que estrela é essa O censor poderia perguntar Porque o Pablo Milanês Lá em Cuba Tinha feito o canto Pela unidade latinoamericana Ele fala Bolívar lançou na estrella Que junto a Marte brilhou Fidela dignificou Para andar por estas tierras Quer dizer O censor enxerga Subversão em esperança Enxerga a subversão Estrella Pode enxergar Não pode falar, né? Exatamente Mas olha Estamos nos aproximando aqui Dos finalmentes Demetrio Eu quero te agradecer muito Por fazer esse bate-papo aqui Colocar na tela Afinal de contas O programa Cantos do Sul da Terra Eu acho que eu tinha deixado aqui Esse daqui Vocês continuam Com o programa online Olha Além disso Além do Salve Sintonia O que existe São gestões Para que o Cantos Retorne Na rádio Na rádio do Estado Enfim Não sei se chamaram De rádio pública Juridicamente Não sei se esse status Ainda existe Mas há gestões Nesse sentido É possível Que a gente volte Com o nosso Cantos Do Sul da Terra Em algum momento Por aí A história Da pandemia Também nos pegou Meio no contrapé Inclusive Para esse tipo de projeto Mas É uma torcida E uma briga necessária De todo mundo Que tem acontecido Tem acontecido ambas as coisas Tanto a torcida Quanto a briga E eu acho Que vai Vai frutificar É o que eu posso dizer Por enquanto Porque ainda É uma coisa De tratativa Mas é isso A minha conexão Caiu de novo Enfim Essa experiência De lives Que a gente faz Com equipamento Improvisado Aprendendo A lidar Com isso daqui E acho Que foi muito legal Poder Botar isso Em público Porque são angústias De todo mundo Que faz música Com essa preocupação Daria mais Certamente Algumas horas E Esperamos Que Quando acabe A pandemia A gente possa voltar A se encontrar Em Porto Alegre Ou aqui Na ilha de Santa Catarina Para fazer Esse guitarreo Em dueto Né Em desafio E reunir as pessoas Reunir todo mundo Né Eu acho Que está todo mundo Com a mesma sensação Com a mesma vontade De juntar gente De De abraçar Enfim Né E fazer isso Em torno da música E em torno Dessas angústias Dessas discussões É necessário É importante Fazer um foguinho Né Isso Esse ritual É importante também Eu duvido Que esse Esse vírus Aí resista Um bom fogo Né Uma brasa vermelha Uma lenha De cerne vermelho Vamos 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 tratar disso É Com o perdão Dos veganos Mas como Diz o Guazelli Relembrando aquele Verso pampeano Carne gorda E aire libre Né Isso é que o Gaucho precisa Então Demetro Um abração Ficamos por aqui Não sei quando Que a gente pode ter Uma outra live Mas fica aqui O convite Muito obrigado Muito obrigado A todo o pessoal Também que está curtindo Junto com a gente E tu Rafael Sabe Eu sou Falamos no Martim Ferro E eu tenho repetido Sempre esse verso Porque ele é verdadeiro Não é pura frase De efeito Eu sou que nem Porongo Eu sirvo Se me abrirem a boca Pra quê Né Pra qualquer outra função Então Sirvo se me abrirem a boca Eu agradeço sempre A quem me abre a boca Valeu Tchê Até a próxima Então Tchau 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 Tchau